A importância de ter um gestor de telecom que sabe evitar multas. O meu raciocínio é você pensar da seguinte maneira. A gente trabalhando, a gente como funcionário, ou a gente como gestor da empresa, ou a gente como gestor de pessoas. Em todos, a gente sabe que tem pessoas que vão ter mais facilidade em descobrir algumas rotas, alguns pontos de solução, e outras que não têm essa visão. Não. Profissional, cada pessoa é uma pessoa, cada profissional é um profissional, e tem profissionais que têm um pouco mais de experiência, que têm essa pegada, e tem profissionais que não têm essa visão, ou dependendo da função e do cargo, não precisam. Mas eu acredito que o gestor de telecom, ele deve ter esse raciocínio. É meio que esse trânsito aqui. Qual é a rota que ele pode utilizar para otimizar o tempo? Para melhorar a operação, para fazer as coisas funcionarem? Aqui existe, lógico, várias entradas e saídas, mas é esse o fluxo que eu acredito que o gestor de telecom deve pensar, para principalmente evitar multas. Ou seja, é uma situação que a empresa passa, e a empresa, sim, aquele contrato específico tem uma multa, e o que é que eu posso fazer? Então, nesse cenário, é que eu acredito que essa mentalidade pode vir a ajudar para evitar essas multas. E eu criei a metodologia Reduza Custos Todo Mês. Tem curso, mentoria, tem algumas atividades que são feitas com esse método, ou seja, que é a forma que eu ensino como deve ser feita a gestão de telecom. E existe o pilar gestão e o pilar negociação. Só para você entender melhor, o pilar negociação são todas as ações que envolvem um novo contrato, otimizar custos, reduzir tudo o que for possível. E o gestão é gerenciar todas as informações, todo o parque de linhas, de contratos, organizar a casa. Então, você tem esses dois cenários. Em ambos, você tem que ficar de olho em multas. Porque negociação, você fez um contrato, o que é que tem lá de multa? No pilar negociação, você tem que ver isso. E lopinar gestão, é normalmente quando você vai rescindir algum contrato, que sim, pode ter uma cobrança lá de multa. Então, em ambos os cenários, você tem que ficar ciente nesse tipo de questão. E que eu acredito que o gestor de telecom pode fazer a empresa reduzir o custo. Ou seja, não pagar algo que, em algumas questões, pode ser evitado, pode ser organizado de outra maneira. Evitar essas cobranças também indevidas. Porque existem multas que são cobradas de maneira incorreta. E se o gestor de telecom tem embasamento, ele tem informação, e ele sabe do que ele está falando, e sabe que aquela cobrança não deveria acontecer, ele faz o fluxo para evitar esse tipo de cobrança. E a ideia é que você saiba o melhor caminho. Se você tem alguma situação, Kleber, estou num processo aqui, não sei o que fazer, manda um comentário nesse vídeo, onde você estiver vendo isso aqui, que eu vou tentar te auxiliar. Que é buscar o melhor caminho, sempre. Só que para a gente buscar o melhor caminho, a gente tem que ter informação. Então você, como gestor de telecom, conhecendo os seus contratos, vendo tudo o que você está na operação, e os novos contratos, você avaliando isso, vai ser a melhor maneira para você evitar qualquer pagamento de multa. Porque você vai ver, por exemplo, essa operação precisa desse tempo aqui de contrato? Precisa de um contrato de 24 meses? Precisa de um contrato de 12? Esse aqui, como é que vai ser? Organiza? E aí você tem nas suas mãos, vamos assim, na operação, uma composição que você tem ciência de multas e dos prazos de fidelização. Isso vai fazer com que você tenha essa situação de organizar a casa e, quando necessário, você sabe o valor de multa, sabe o que pode acarretar, mas que é um projeto mais a médio e longo prazo. Obrigado. Obrigado.